Oi, gente! Vamos lá? Esses nossos encontros têm sido tão preciosos para mim que eu espero duas coisas. Uma é fazer significar tudo isso de verdade, conseguir atender minimamente ao significado de ter uma oportunidade tão ímpar. E a outra é agradecer todas as pessoas que colaboram com esse trabalho que a gente faz, de se encontrar para conversar de uma forma muito simples e muito interativa, porque todos os dias... Desculpem, esse é o problema. Todos os dias eu acordo e tem sugestões de pessoas que me pedem para abordar determinado tema, para a gente trazer à tona. E o mais bacana dessa história toda, de se encontrar assim, é porque aqui a gente não está postulando nada, a gente não está criando nenhuma amarra e nenhum tipo de entendimento. Aqui, nossa intenção, de verdade, é descobrir juntos e colocar em prática, juntos, toda essa nossa luta por um mundo mais ético, por responsabilidade e por coerência. E por falar em coerência, há uns dias eu dei uma entrevista para o Vista-se. O Fábio Chaves fez a generosidade de vir entrevistar a gente aqui e eu pude falar um pouquinho sobre essa questão da coerência. E daí, de lá, nasceram muitas outras perguntas, outros questionamentos, né? Que eu quero levar à frente. Aliás, eu estou com uma super vontade, já há algum tempo, em fazer uma maratona de lives, assim. Passar o dia todo à disposição das nossas conversas, porque aí tem gente que está trabalhando e não consegue conversar, mas aí consegue ver depois, aí o outro consegue no horário posterior e depois esses vídeos ficam na página vegana é a mãe, ficam na minha timeline, mas eles se perdem porque são tantas postagens, mas vai para o comandante pesquisa no YouTube. E aí sim é um momento em que a gente tem para disseminar essas nossas conversas. no começo, eu me senti um pouco confusa sobre a importância do nosso trabalho, assim, né? Da minha abordagem, eu me senti bem, bem segura, porque muita gente questionava e falava assim, Nana, mas você não está conseguindo alcançar as pessoas que não são veganas. Você fala mais para quem já é vegano, para quem já sabe. E aí isso, de certa forma, me dava aquela sensação de, poxa, eu acho que eu estou fazendo aquém do que eu poderia, do que eu deveria fazer. Mas com o tempo, a gente vai descobrindo os contornos, né? Do trabalho da gente. Como é uma coisa muito espontânea, a gente só vai descobrir depois que ele começa a produzir algum efeito. E como hoje no mundo tem muito conteúdo, muito assunto polêmico sendo abordado e de grande importância, e outros que tomam a frente que não tem grande importância, mas que tem o seu lugar no mundo também na comunicação, é comum que a gente leve mesmo algum tempo para entender se aquilo que a gente está fazendo é o melhor que a gente pode fazer ou se precisa dar uma ajustada. E aí agora eu me sinto muito mais tranquila pensando que talvez o meu papel seja o de reforçar e de dar instrumentos para quem já está com vontade, disposição e entendimento para trabalhar em prol do veganismo. Quando eu fiz faculdade de biomedicina, na mesma época, eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica no Hospital das Clínicas. E lá eu aprendi mais do que qualquer outra coisa a importância de ter à mão os instrumentos que a gente vai precisar para fazer uma operação, né? Que no caso, na época, era a cirurgia, né? De humanos. E hoje é outra coisa, hoje eu penso na nossa luta realmente por uma revolução ética, moral, espiritual, uma revolução que tende a alterar o rumo do nosso comportamento, o comportamento da humanidade no planeta. Então, embora, aparentemente, a nossa intenção seja extremamente ousada, né? Muito ousada, mas assim, ela não tem nada de pretenciosa. Ela é ousada porque é urgente. A gente não pode mais se dar o luxo de ficar esperando os nossos netos mudarem o mundo depois que a gente entrega para eles todo desgastado. A gente não tem mais tempo para ficar aguardando as coisas se transformarem através dos processos naturais. Nós precisamos fazer um movimento de mudança de tudo isso. Então, no curso de instrumentação cirúrgica, mais do que qualquer outra coisa, eu aprendi que quem entrega o instrumento na mão do cirurgião, na hora exata, está fazendo um trabalho que pode definir, que pode realmente determinar se esse paciente vai sobreviver ou não. E eu acho que hoje o meu trabalho de fazer isso, ele surte um bom efeito porque tem muita gente disposta, tem muita gente com vontade, tem muita gente com condições para fazer isso e que depende de um reforço de alguém para conseguir reunir mais rapidamente essas informações. Porque o que eu transmito aqui e o que eu falo aqui, em maioria, são coisas que eu me dedico a aprimorar e a entender. Então, não sou eu que estou inventando, né? E isso assegura para quem vai receber a qualidade do que eu tenho tentado transmitir. Então, hoje eu já fico muito mais tranquila pensando, se eu conseguir dar forças para quem está no front, está ótimo, está ótimo. Ontem eu coloquei uma frase que eu fiz dizendo assim, olha, eu sou vegana, eu não sou perfeita e nem santa. Eu trabalho por libertação animal, não pela minha canonização. E é isso verdade? Isso é verdade para mim e tenho certeza que é verdade para uma imensa maioria das pessoas que estão trabalhando na causa hoje. Porque nós somos muito cobrados. Antes de qualquer coisa, as pessoas nos cobram uma perfeição que nem é possível, né? Uma perfeição impossível e, com isso, tentam nos engessar aquilo que nós podemos de verdade fazer. Ou seja, é o famoso, a famosa afirmação, o perfeito que é inimigo do bem feito. Então, quer dizer que se eu não for perfeita, impecável, então eu não posso ser boa ou eu não posso lutar por ser melhor, porque eu me tornei muito melhor, não melhor do que os outros, eu me tornei muito melhor do que eu mesma era antes. E isso já está bem legal, né? Se a gente conseguir seguir nessa luta aqui, todo mundo junto, de mãozinha dada, um cai, outro puxa, levanta, às vezes precisa empurrar, às vezes precisa gritar, a gente conseguindo fazer isso, já é um trabalho bem bacana, já é muito mais do que já foi feito. Então, eu repito, a gente não pode ficar se sentindo desestimulado porque as pessoas cobram da gente coisas que a gente ainda está em processo de aprender. Uma coisa é a gente errar por negligência, por descaso, por falta de vontade, por falta de pensar no outro, por falta de generosidade. Outra coisa muito diferente é a gente errar por falta de habilidade ou de treino enquanto está tentando acertar. Se eu estou tentando acertar, errar, tem um teor muito diferente. Então, se a gente fala assim, olha, mas aquela pessoa, você apontou e aquela outra não. Então, porque aquela provavelmente está contribuindo com os horrores do mundo, aquela pessoa está de propósito, promovendo o massacre animal, sendo insensível, divulgando coisas que puxam para baixo toda a força das pessoas de mudarem o mundo. Aquela pessoa que está divulgando massacre animal, banalizando a dor, mentindo, caluniando, difamando, criticando negativamente. Ela está contribuindo direta e propositalmente para que todo o horror e transtorno e terror animal e massacre animal se perpetue. Ao passo que outras estão errando na tentativa de acertar. Tem pessoas que estão trabalhando no veganismo e cometendo enganos, equívocos, sem querer, sem intenção. Ah, mas de boa intenção o inferno está cheio. Então, mas quem somos nós para julgar isso? Nós precisamos ter discernimento e criar esse discernimento é um processo passo a passo que a gente faz assim, se encontrando. Nas postagens aqui eu acho maravilhoso, eu poderia tentar gravar vídeos em que eu falasse, falasse essas mesmas coisas, depois eu edito, tiro um monte de coisa feia que eu faço, um monte de coisa feia que eu falo, arrumo tudo e boto lá. Mas o mais legal desses nossos encontros é que eu estou falando junto com vocês. Então, embora eu não consiga acompanhar aqui muitas vezes o que as pessoas dizem, mas vocês estão se encontrando. E aí, assim, daqui a algum tempo vai ter gente que vai estar casado, vegano, com família vegana, vai falar, onde vocês se conheceram? Numa live da Nana, entendeu? E eu acho que isso será excelente. Ah, mas isso não tem nada a ver com veganismo. Olha, gente, eu não quero ter uma pauta rígida para seguir, eu luto por liberdade. Quem luta por liberdade não pode ficar cedendo aos apelos das prisões, dos grilhões, dos rótulos, das amarras. Eu não importo. O veganismo, para mim, para mim, para a minha prática, tem um espectro muito largo que se chama coerência. Quando a gente vai olhar a coerência, ela abarca coisa demais e eu não estou disposta a descartar isso. Eu não quero descartar isso. O Oberon, que é um parceiro que eu amo muito mesmo, faz um trabalho extraordinário em Minas e no mundo, que está com o Projeto Muco agora, que eu apoio completamente. Ele, esses dias, falou o quanto é difícil brigar, essa discórdia que há entre a proposta de veganismo e a proposta espiritual, que fala do veganismo de uma maneira muito sutil. Ah, eu não quero nem saber dessa briga, gente. Eu simplesmente gosto da ideia de ser inteira. O Fernando Pessoa tem um poema que fala que a lua brilha em todos os lagos. O reflexo dela, a luz dela, está em todos os lagos porque alta ela brilha. Ou seja, se a gente colocar o veganismo num lugar mais amplo, que ele possa beneficiar a todos, não vai ter esse atraso de tempo de ficar discutindo se espiritualidade é isso ou não. A coerência é você entender que eu também dei um pulo no veganismo, no antropo, desculpa, na misantropia. Misantropia, pra quem não sabe, é misan que vem de ódio e antropia que vem de humanos, antropo, humano. E eu dei um pulo lá por um tempo, participei até de um grupo aí, pelas bênçãos do universo, fui expulsa do grupo. Acho que as pessoas perceberam que eu não tinha tendência pra odiar o ser humano. A ideia não é essa. Combater fortemente as pessoas, os humanos que promovem o massacre animal, apoiam o massacre animal é uma coisa. Combater com força, com firmeza, com tonos na voz as pessoas que promovem o massacre animal ou que banalizam ou que de alguma maneira incentivam e debocham do sofrimento animal e da luta do veganismo é uma coisa. Outra muito diferente é odiar a humanidade, é querer que todo mundo morra, se exploda. Muitas vezes a gente sente isso. Muitas vezes a gente sente isso. Todas as vezes que eu entro em contato com uma crueldade inominável com um animal, animal estuprado, enterrado vivo, degolado, pessoas rindo, eu sinto uma raiva oceânica. Mas eu cuido disso, isso faz parte da missão de todas as pessoas que tentam ser honestas. Eu não posso dar vazão pra todas as minhas sombras, todas as coisas ruins que eu sinto. É hora de conter, respirar e pensar pra quem eu direciono e como eu direciono isso. Como eu resolvo essa indignação. Isso é muito importante, porque há uma confusão o tempo todo. Há uma confusão sobre se a gente é perfeito, se a gente erra, se a gente grita, porque gritou, tanto faz. E essas críticas, elas tragam a nossa força, a nossa energia. E é por isso que eu fico aqui o tempo todo falando pras pessoas. Olha, se você tá na luta, acabou de entrar, não entende direito, mas gostaria de participar, está se sentindo ainda muito inseguro, o caminho é nebuloso e anda assim falso, move disso, respire fundo, tente colher o melhor que puder das pessoas que dão alguma força e tente ignorar aquelas pessoas que estão rodopiando vertiginosamente. E aí então, por falar em confusão, depois de todo esse ensejo, vamos falar um pouco da questão dos testes em animais. Bom, agora eu vou tentar falar um pouco pra quem não sabe, tá? Agora eu não estou falando só para os nossos parceiros veganos, né? O pessoal que já sabe tudo isso. Eu vou tentar falar um pouco pras pessoas que não sabem, porque eu descobri que tem muito, 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 muita gente que não sabe, que não sabe como são feitos os testes de laboratório em animais. E elas ficam estarrecidas quando a gente fala. Recentemente eu tive em salão de cabeleireiro, né? Pra fazer meu cabelo. E eu falava, e eu fiquei, foram oito horas fazendo uma explanação sutil, delicada, cuidadosa, mas levando a informação para as pessoas. É claro, gente, nem todo mundo desperta. A boa parte das pessoas não desperta. O diretor de óctea foi lá nos matadouros, ficou enojado com o cheiro do matadouro, pegou pânico e ficou dois meses, dois lamentáveis meses para esquecer o que viu lá e voltar a comer carne. Então a gente já sabe que aí a gente vai pegar ele, vai socar a cara dele, vai xingar, vai colocar ele na rede. Não! Ele fez óctea! Já colocou em pauta uma coisa, mesmo com todos os pequenos deslizes que foram dados ali, mesmo com todos os equívocos que de alguma maneira acabaram se instaurando, não importa. A gente precisa aprender a ficar com o que tem de bom, sabe? Aprender a coar, porque nós somos pioneiros nessa luta. Ainda tem, assim, a nossa história não é nada. Um ano, dez anos, trinta anos, não é nada para uma revolução. Então nós precisamos aprender a aproveitar melhor. Então agora vamos tentar falar um pouco sobre os testes. As pessoas não sabem como são feitos os testes. Os testes cosméticos, materiais de limpeza, shampoo para carro e todos os produtos químicos que em algum momento podem entrar em contato com a pele humana, olhos humanos, respiração humana, boca humana, eles são sujeitos a provocar no ser humano alguma alergia, toxicidade, né? O teor de toxicidade, alergia, envenenamento, etc. Por conta da importância que o ser humano dá a si mesmo e aos seus parceiros de espécie, ele se instituiu que esses produtos precisavam ser muito bem testados e cuidados para que as pessoas não morressem envenenadas ao querer ficar bonitas ou lavar sua roupa ou limpar o seu chão ou lavar o seu carro ou seja lá o que for. Eu não acho que esse cuidado seja dispensável. Eu acho que se a gente avança, tem que ter avanço. Não faz sentido você se maquiar e morrer maquiada, intoxicada, sufocada. Não faz sentido. E tudo bem também as pessoas quererem se maquiar e ficarem bonitas. Tudo bem se elas acham que é bacana isso. Agora, o grande problema é que elegeram os animais para ser os corpos de prova desses testes. Ou seja, até entender se esse produto está com uma dose que vai matar, que vai ser letal ou que vai intoxicar ou que vai dar coceira em alguém, vamos fazer isso nos ratinhos, hamsters, porquinhos da índia, os coelhos, cachorros. Foi isso que se escolheu fazer. Então, o que as pessoas não sabem é que aqueles cachorrinhos que as cachorreiras resgatam, machucados, feridos e enchem suas casas e deixam de comer para cuidar e dão banho e fazem vaquinha e gritam para todo mundo ajuda, vende rifa para poder ajudar. Os cachorrinhos que elas amam, eles vão para laboratórios, boa parte são criados já em laboratórios, tem uma raça específica que se cria para isso, porque diz que são os mais mansinhos e mais fáceis de manejar, são aqueles que gostam, que confiam muito nas pessoas, que são os beagles e eles são criados em gaiolas de laboratório desde sempre e eles servem para testar, por exemplo, cigarro, minha senhora. A senhora que fuma enquanto recolhe cachorrinhos da rua, a senhora pode não saber, então a gente está informando. Se depois que a gente informar, a senhora continuar falando dane-se, eu salvo uns e mato outros, aí a gente começa a fazer uma outra abordagem para tentar ver como é que as pessoas podem entender, né? Mas por enquanto, nesse momento, a nossa intenção é só avisar, explicar. Então o seu cigarro é testado no focinho, na respiração de um bebê cachorro. Ele fica horas inalando a fumaça do cigarro até pensar, morre e não morre. Ih, morreu. Baixa a dose. Baixa a dose de nicotina. Ah, morreu. Esse também morreu. Demorou mais para morrer. Esse levou só algumas horas. Baixa mais a dose. Testa no outro. Agora pega um terceiro, um quarto, um quinto. Ó, esse só está desmaiando. Agora acho que é menos. Ele só está desmaiando. Ah, esse daqui desenvolveu câncer. Esse rato aqui, ele desenvolveu câncer ao longo da... Ah, baixa a dose. É assim que o seu cigarro é testado. E não é só o cigarro, né? Tem os produtos de limpeza. Tem os produtos cosméticos. Tem o seu shampoo de carro. Aí tem o inseticida, né? Que quem não é vegano usa inseticida. Esse é veneno, veneno mesmo. É feito já para matar animal. Mas o que que acontece? Para o inseticida matar os animais, matar os insetos e não matar o bebezinho humano e não matar os humanos, eles usam outros animais para testar o inseticida até chegar numa dose em que mate a barata e não mate a pessoa. Enquanto isso, mata-se muitos hamsters, muitos porquinhos da Índia, muitos coelhos, muitos mesmo coelhos e muitos cachorros também. Aí a pergunta vem. Você acha justo isso? Eu sei que eu pareço uma pessoa inflamada e que muitas vezes você fala nossa, que mulher chata. Ela fica falando isso tudo. Mas agora, vamos esquecer quem eu sou. Faça de conta que eu sou mesmo uma pessoa chata e acabou. Fim de papo. Eu sou só uma pessoa insuportável que fica despertando na sala, feito aquele despertador que tu esqueceu lá na sala enquanto tu tá dormindo. Mas, eu faço uma pergunta. Você acha justo isso? Porque o que eu tô falando é verdade. Independente de ser inconveniente ou não, é verdade. Aliás, verdade virou um sinônimo de inconveniência. A pergunta é, você acha justo submeter milhares, milhares, que sa, bilhões de animais a esse massacre para usar uma maquiagem que fique bonitinha no seu rosto e que não te dê coceira? Isso acontece o tempo todo. Os coelhos são submetidos a testes, por exemplo, batom, sombra, blush, shampoo, condicionador, sabonete, todas essas coisinhas. Primeiro, eles pegam o princípio ativo, aí colocam aquele que é de risco, colocam, vai pingando no olhinho do coelho. Aí, com o tempo, esse olho vai inflamar até eles acharem a dose, fala, não baixa, baixa que o olho dele apodreceu, baixa. Aí, até isso, arrancam o olho, né, que chama anuclear, eles tiram o olho, costura e começam a testar no outro. Aí, é para aproveitar, né, gente, a cobaia. Aí, continua pingando lá e pondo esse remédio, esse princípio ativo do seu cosmético, do seu batom, do seu blush, do seu shampoo, do seu sabonete no outro olho do coelho. Ai, gente, olha, apodreceu também. Baixa a dose aí, baixa a dose que apodreceu. Agora, ele está sem dois olhos, para que eu quero esse coelho? Joga na lata do lixo. Macaco também, macaco também. Então, joga no lixo, ai, gente, vamos sacrificar, não, sacrificar vai desperdiçar uma injeção, dá maior trabalho, joga no lixo, ele morre, ele já está doente mesmo, ele já está todo ferrado, mata. E aí, assim, vão bilhões e bilhões e bilhões. Só que as pessoas que usam esses produtos, não sabem disso. Elas não sabem. É verdade que o cigarro mostra lá a imagem de pessoas, na embalagem, de pessoas com câncer, gangrena, aquelas pernas podres, aqueles pés podres, pulmão podre, e mesmo assim, a pessoa compra aquilo. Que dirá se o risco for no outro? E se esse outro é um animal? Aí é que, assim, mas não importa. A gente precisa fazer o que é certo. Se vai ter resultado ou não, eu não sou honesta para ganhar prêmio. Eu não sou, eu não tento ser generosa o tempo todo para ganhar canonização, para ganhar o troféu, ou para ganhar o Oscar, para ganhar o prêmio Nobel da paz. Eu faço isso porque isso é obrigação, porque eu tenho que fazer. A gente não pode falar assim, não, eu só vou ser honesta se eu ganhar um prêmio. O que eu ganho? O que eu ganho? Não, não, olha só. Você não ganha nada. Eu, para mim, isso foi o grande erro de todas as religiões. Essa coisa de ficar prometendo paraíso, terra prometida que corre, não sei o que lá para comer, lugares lindos, não tinha que prometer nada. Olha, você vai ser bom, generoso, pensar no próximo e tudo mais, independente do que você vai achar lá do outro lado. Pode ser até que não tenha outro lado. É, mas está vendo, você acreditou, acreditou, perdeu a vida toda, sendo honesta, generosa, correta, falando a verdade, não matando, não roubando. O que adiantou? Não tem céu. Oi? Perdi? Isso é a única vida que eu quero viver. Se eu não puder tentar viver desse jeito, eu não quero nem viver. eu faço questão de morrer, questão absoluta, já entro no matador, corto os pulsos, já aproveito minha morte. Sabe, eu deixo um bilhete, uma tarja lá, para ver se comove alguém. Deus me livre. Essa história de ficar prometendo prêmio para você fazer sua obrigação, um erro, é um erro da humanidade, por isso que a gente chegou aqui onde chegou. Então, assim, vamos informar, os testes são feitos em animais, de uma maneira horripilante, e o mercado não deixa as pessoas saberem. Quem é que tem que levar essa informação? Nós, os chatos, aqueles que falam, ah, vamos ser chatos mesmo. Não tem problema, a minha reputação é muito menos importante do que o sofrimento que os animais passam, do que a nossa luta por abolição. Então, agora sabendo que os testes de todos os produtos químicos que existem no mundo, eles são feitos na pele, na carne, nos olhos, no estômago, no pulmão dos animais indefesos e inocentes. Agora, o que que a gente vai falar? Vamos falar então, mas e aí, Nana? Então, o que que a gente faz? Não usa nada? Não vamos nem usar cosmético? Eu vou lavar minha roupa com o quê? Eu vou limpar minha casa com o quê? Eu vou andar onde? O que que eu faço? Tem coisa que não tem jeito. Se eu chego num lugar, por exemplo, eu vou num consultório, chego lá, tenho sabonete, é o único sabonete no banheiro que eu tenho para lavar a mão. O que que eu faço? Olha, calma. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós ainda não vivemos no mundo vegano. E essa é a nossa realidade. Nós estamos lutando por ele. Isso significa que tudo o que nós vamos fazer é na medida do que nós alcançamos. E o nosso alcance ainda está muito aquém do que a gente precisa ter. Então, muita calma nessa hora. O que que a gente vai poder fazer? Sair socando a cara de todo mundo, gritando, atirando os produtos no meio da rua, sendo preso, xingando quem compra, quem abre a sessão, empresas e tudo. Também não. Calma, pelo menos eu não incentivo isso. Eu incentivo que a gente busque cada vez mais lucidez para ter discernimento, para saber a hora em que a gente abre, a hora que a gente fecha, a hora que a gente sobe, a hora que a gente desce, como falar, onde falar. E se não tiver muita certeza e convicção daquilo que pretende fazer, espere, estude mais. E quando tiver certeza que aquilo é o melhor que você pode fazer, faça e não espere aprovação, porque não vai ter. As pessoas não vão aprovar, ou melhor, algumas vão, mas são poucas. A maioria vão criticar e falar que não era assim, que você tinha que ter feito de outro jeito e vão caçar jeito. Não ligue para isso. Não olhe. Não olhe para trás. Não há caminhos para voltar na nossa tentativa de luta por liberdade, por libertação, por generosidade, por ética. Não há caminhos para voltar. Vamos ser inteiros. Então, o que acontece? Agora, dicas. Temos muitos grupos. Se você digitar na internet lá, se está precisando, sei lá, de ontem, por exemplo, uma pessoa me pediu dica de desodorante vegano. Eu não uso desodorante. Meu marido usa aquele que parece uma pedra, assim, e que dura um ano. É só passar, depois do lavou a axila, passa. E aí, assim, mas nem todo mundo tem acesso. Aí, as pessoas que me perguntam, às vezes, estão em outro lugar do país. Eu estou em São Paulo, tem gente que está lá no Nordeste, tem gente que está no Sul. Então, o que a gente faz? A gente se ajuda. Eu lancei o post, eu já estava de saída, mas eu lancei o post e eu pedi ajuda. Gente, dica de desodorante. Desodorante vegano. Ali, as pessoas interagem, já descobrem que, às vezes, estão equivocadas. Outros falam, não, mas esse daqui é o que dá para eu fazer. Então, é isso aqui que eu vou ficar até que apareça mais coisa. Mas aí, vocês se reforçam. Então, sempre que precisar, se tiver dúvida de alguma coisa, não conseguiu encontrar no Google, não conseguiu encontrar no YouTube, corre, grita, e eu ponho na minha página. Porque daí, as pessoas se ajudam e assim, o negócio cresce, a informação melhora, porque aí um que estava meio na dúvida acaba descobrindo mais coisas. Mas, no YouTube, nós temos vários canais de pessoas, de veganos, que fazem indicações, que pesquisam e se dedicam. Tem uma página no Facebook que chama Junk Food Vegan. Junk Food, que é de lixo, comida trash, comida que não é saudável. vegan. Então, tem muita, muita pesquisa bacana. No YouTube, tem o Bora Veganizar, que a Cecília faz uma porção de indicações. E tem mais um monte de gente. Gente, tem tanta gente que eu seria injusta se eu tentasse listar aqui, porque certamente eu vou esquecer alguém. Então, procurem nessas páginas e nesses vídeos e interajam. Curte o vídeo da pessoa, pede pergunta, faz pergunta, faz comentário, porque isso é uma maneira de expandir. Então, em vez da gente só conseguir pra gente, a gente consegue pra gente e pra mais um monte de outras pessoas que tinham a mesma dúvida. A nossa dúvida nunca é só nossa. Ela sempre vai atingir mais pessoas, sempre tem mais pessoas tendo a mesma dúvida, querendo saber a mesma coisa que a gente quer. Então, vamos correr e vamos falar junto, o máximo aberto possível. Aí, tem uma outra pergunta que foi uma pessoa até que me deu uma sugestão hoje cedo de abordar esse tema. A gente já ia falar mesmo sobre teste, então, eu queria falar sobre isso. E o dilema entre o cruelty free, o que não tem insumos animais, e as empresas que não testam, mas terceirizam o teste ou estão envolvidas com empresas que testam. Bom, gente, esse é um assunto bem longo, tá? vamos tentar aqui conversar um pouco, vão contribuindo aí, falando um com o outro, quem puder, deixa a sua contribuição, e aí depois, quando acaba o vídeo, eu dou uma olhada em tudo, e se a gente puder, interage um pouco mais. Mas é o seguinte, cada um sabe de si. Se a gente sabe que a gente está lutando por abolição animal, é como lutar por um bebê humano. Isso que as pessoas já entendem que um bebê humano é indefeso, todo mundo ama, ninguém quer maltratar, todo mundo acha horrível criar, fazer crueldade com um bebezinho humano. Então, vamos colocar nesse mesmo lugar. O animal é um bebê porque ele é indefeso, ele não tem direitos, ele não tem leis, inclusive, muito menos do que as crianças humanas. E aí, vamos lá. Como que você faria? se você sabe que uma pessoa não rouba, mas manda roubar, qual é a sua postura sobre ela? Você vai assinar embaixo e continuar gostando do trabalho dela da mesma forma e acatando e consumindo se você souber que ela não rouba, mas ela manda roubar. Essa é uma postura de coerência, tá? Falar de coerência é muito delicado porque a gente vai entrar nos anais da filosofia, porque a gente vai acabar degringolando em alguma coisa ou entrando em polêmicas desnecessárias que é onde a gente se perde, desfoca e desperdiça tempo. Eu só quero chamar a atenção para essa reflexão e você que é capaz de fazer a sua própria ponderação vai tomar a sua atitude acerca disso. Eu fiz a minha escolha e aí você a partir disso vai fazer a sua. Ok. Então é assim, tem empresas que não fazem testes em animais. Por quê? Provavelmente porque essa empresa ela não tem uma penetração no mercado chinês, porque lá na China eles não apenas comem besouro, escorpião, barata, cachorro, gato e tudo mais, como eles são muito insensíveis, eles têm uma cultura de insensibilidade com os direitos dos animais, com a vida dos animais. Esse anestesiamento que eles têm esse torpor mental e emocional faz com que eles sejam muito... Eles fazem muita questão de preservar o comércio deles, as pessoas e os animais que se lasquem. Então, o mercado chinês que é imenso por contingente, ele exige que os cosméticos e produtos sejam todos testados em animais para poder penetrar no mercado deles. Então, só as empresas que abrem mão da penetração no mercado chinês é que podem não testar. As demais ou testam ou mandam testar, que não faz diferença nenhuma. Se eu mato uma criança ou se eu mando matar, a diferença é mínima. Ou talvez tenha até agravantes porque eu incentivo outros a cometerem um erro hediondo que em tese eu também estou cometendo. Então, assim, eu boicoto, eu, Nana, boicoto todas as empresas que estão envolvidas com testes em animais. Sempre. E aí, mas então o que você faz? Eu procuro as empresas que não testam e elas existem, procurem, façam pesquisas, se informem, tem um monte de canais e um monte de páginas que já dão conta disso. Tem uma lista da PETA, da PEA também, tem listas, às vezes elas estão desatualizadas, fiquem de olho, procurem, façam crochet, olhem, confirmem para ter certeza que vocês não estão tentando, se esforçando e acabando sendo ludibriado. Obrigada, Letícia, tamo junto aí, tamo super junto. Então, é assim, procurem saber, mas por coerência, se uma empresa não testa, mas manda testar, eu não faço uso. Eu adorava Natura, uma empresa brasileira, uma empresa que tem uma preocupação, ou pelo menos parece que tem uma preocupação ecológica, né? Porque quando as pessoas falam de ecologia, de natureza, elas pensam em plantas, elas não pensam em biomas, elas não pensam no equilíbrio, não pensam nem nos animais. É aquela esquizofrenia moral, como diria Gary Francione. As pessoas se preocupam com o cachorro que ela salva aqui na esquina e tem que se preocupar mesmo, só que daí ela fuma um cigarro que mata milhões de beagles, outros cachorros. Só que aí na cabeça dela ela abstrai isso e quando ela abstrai isso a gente fica sem alcance. O que a gente vai fazer? Vai falando, vai falando, joga para o universo. Se os nossos encontros tiverem 50, 100, 200 pessoas envolvidas, isso em termos de contingente humano é irrisório, mas a gente fala para o universo, a gente fala para a energia do mundo e isso tem que ter um efeito e a gente respeita isso, eu respeito demais isso. Então eu gostaria demais de dizer para vocês, prestem bastante atenção porque as empresas, o Boticário, a Natura, Mary Kay, a Avon são empresas acessíveis, que a gente conhece, tem bastante propaganda. Se elas não testam, mas elas mandam testar, babau. E tem muitas delas que falam assim, olha, a gente não é vegano, pronto, acabou, a gente não é vegano, a gente não vai atender as exigências, a demanda de vocês, porque a gente tem uma fama de chato, porque a gente é criterioso. Não adianta querer vir enganar a gente, a gente se dedica a isso, nossa vida. A gente abre mão de um monte de conforto e de capricho para poder lutar por libertação animal. não dá para a gente lutar, lutar, lutar e morrer na praia. Por quê? Porque, ah, não, porque, ah, eles são legais, não vamos encher o saco deles. Não, gente, eu vou encher o saco deles. Eu vou, bastante. Eu e mais uma porção de parceiros que lutam à noite e dia incansavelmente. A gente precisa encher o saco deles. Se a gente não encher o saco deles, eles vão ficar confortáveis entre uma coisa e outra. A Lola, por exemplo, a Lola não testa em animais, é uma marca de cosméticos maravilhosa, bem-humorada, tem umas chamadas incríveis. Eu sou super fã e uso Lola quando eu consigo juntar umas moedinhas, que aqui dinheiro mesmo é sempre para causa animal, é para ração, é para cuidado veterinário, é para resgate, é para viveiro e o que sobra a gente usa. Então, eu lavo meu cabelo mesmo é com vinagre de maçã, alfazema dentro que eu uso para tudo. Eu uso para lavar o chão, eu uso para amaciante de roupa, eu uso para tudo. Vinagre de maçã com alfazema que eu colho no meu quintal. Eu lavo com bicarbonato, eu faço no-poo, que é não usar shampoo no cabelo e aí quando eu tenho umas moedinhas que eu consegui, aí eu vou lá e compro o creme da Lola que eu acho maravilhoso mesmo. Mas um dia desses, elas falaram alguma coisa lá, tipo, ai, sou dessas, eu vou no churrasco da fulana e uso não sei o que lá. A gente já não curtiu. Porque assim, olha, tenha mais cuidado com o público que mais te ama, seja mais cuidadoso, nossa luta é muito difícil, nossa luta, assim, a gente acorda lutando, dorme lutando, sonha lutando enquanto dorme. A gente não para um minuto, a gente abre mão de tudo. Não coloca uma coisa ruim num negócio que vocês podem não colocar. É como aconteceu na época que a marca Bem Me Quer, que faz aquelas pastinhas de tomate seco, de azeitona, deliciosas, tem até de chocolate, sem lactose, de soja e tudo mais, que tem um público vegano fidelíssimo, que junta as moedas para comprar o produto deles e eles resolveram fazer propaganda com carne, com churrasco, a gente caiu matando. Aí o pessoal, teve muita gente falando, vocês são radicais, vocês são chatos, vocês ficam importunando a empresa e a empresa não vai mais querer fazer nada para a gente. Olha, não é um favor que vocês estão fazendo para a gente. É o cumprimento de uma obrigação em parceria. A gente não pode falar assim, se você faz tanta questão de vender para carnistas que apoiam o massacre dos inocentes, então não vai ganhar o nosso. É simples assim, ah, mas vocês são os merdas, os pobres, inexpressivos, que se danem, vocês são todos uns quebrados. É verdade, a gente é quebrado mesmo, mas a gente é fiel. Se a gente apoia, a gente faz propaganda de graça, trabalho de graça, eu canto de graça em evento vegano, eu não cobro um real para dar palestra nunca. O dia que eu cobrar para dar palestra de conscientização, eu quero cair fulminada, no meio da estrada, isso não existe. E aí a gente faz um trabalho todo difícil, uma luta danada e a pessoa quer ganhar de Deus e do diabo? Não, você respeita o seu público, isso é um código ético dentro de qualquer empresa, até das empresas carnistas, porque ética, gente, não é uma coisa para a gente perfeita praticar. Ética existe até dentro da prisão, até presidiário, bandido, bandido, traficante tem ética, se tiver um traíra, ele é apagado dentro da história dele. Entra lá, fala assim, o que você fez? Assaltei um banco. Bom, dentro do código deles, assalta banco pode, porque eles são bandidos, mas violentar a criancinha não pode, porque violentou a criancinha, morre lá, entendeu? Violentar a mãe, então eles têm uma ética. a gente precisa aprender a ter uma ética mais inteira, é só isso que o veganismo propõe, que a gente tem uma ética mesmo, com coerência, não é resgata o gato, resgata o cachorro e fuma um cigarro que mata milhões de outros cachorros, isso é minimamente estúpido, e depois de estúpido é muito egoísta, né? E é por isso que a gente está falando, então, eu boicoto, a marca Granado tinha um público fidelíssimo, todo vegano que tinha condições de comprar sabonete comprava febo. Nem é a coisa mais cheirosa do mundo, aquele cheiro da avó lá, mas, enfim, tem quem gosta, tem quem não gosta, meu marido adora, mas eu não acho tão bom, mas ótimo, era o que a gente usava. Aí eles se renderam e se venderam para uma empresa que está envolvida com extração de pele, gente, pele, o mercado mais hediondo do mundo, que arranca a pele das foquinhas vivas, das chinchilas, dos arminhos, gente, por favor, aí a empresa se rende e o que eu faço? Eu, eu que não sou ninguém, eu sou só eu mesmo, aí grande coisa você, que se dane, tá bom, só eu, mas eu compro a minha ética para eu me sentir com moral para poder falar. Então, eu vou lá e falo, não, eu não quero mais, eu não faço questão, eu me viro, eu junto mais dinheirinho, economizo e compro das meninas que fabricam, espera só um pouquinho, que eu vou tentar achar aqui, que fabricam sabonetinho vegano, aí tem uns que a gente consegue, não quer mais nem, não quer nem usar de tão fofo e gostoso que é, a Lucha Aromas, por exemplo, faz um sabonete, assim, que são divinos, divinos de bom, sem crueldade animal, com preço acessível, aí você vai falar assim, ah, mas por que os produtos veganos custam muito caro, eles querem enriquecer no veganismo? Não, gente, é porque a indústria vegana não tem apoio, é porque a gente faz as coisas sem apoio fiscal, sem apoio de nada, com o mercado tentando derrubar a gente, quantas vezes a Súria foi tirada das prateleiras, das vitrines mais frondosas, das prateleiras das drogarias e perfumarias, e enfiaram ela lá pro fundo pra colocar Davene na frente, claro, porque a Davene tem isso aqui, a Súria é uma empresa pequena, brasileira, aí eles tiram da frente, arranca, não, bota eles pra lá, e aí é por causa disso que a gente anda com as próprias forças, juntando nossas moedas pra conseguir produzir produtos veganos sem crueldade, de verdade, éticos, que esses produtos acabam custando mais caros, porque eles vêm de uma demanda de muita dificuldade, mas se a gente começar a apoiar essas empresas, então em vez de eu comprar três sabonetes do outro, eu economizo e compro um, mas eu compro um vegano, de verdade, aí eu posso usar o sabonete sem peso na consciência, ainda tô ajudando esse mercado crescer, os parceiros crescerem, essa é a questão, não é que quem faz produto vegano quer ficar rico, não, a gente nem vai ficar rico com isso, ninguém mais vai ficar rico, tá bom, bela notícia que a gente vai dar, esquece essa parada que isso daí já caiu, quebrou, a economia mundial quebrou, ninguém vai ficar rico, mas agora só vai ficar pobre, mas a boa notícia é que a gente pode ficar mais ético, é que a gente pode ficar mais generoso, que a gente pode ficar mais correto, tá, então é isso, ok, luxa, aromas, sabonete vegano, tem, coloca nas páginas, procure, apoie essas pessoas pra eles crescerem, quando eles começarem a ficar maiores, eles vão conseguir vender mais barato, é isso, e a gente vai poder ter acesso, vai começar a ir pras prateleiras onde a gente já conhece, e fica mais fácil assim, eu boicoto, tá, então pra quem tá me perguntando, ah, mas o que você acha de consumir Unilever, eu não consumo, se você acha que precisa, que ainda não consegue, que assim, não é com a minha assinatura, você tá perguntando a minha opinião, a minha opinião não é lei, a minha opinião é o que funciona na minha vida, na vida da minha família, e na vida de algumas pessoas que apreciam o meu trabalho, acompanham e se orientam por ele, só, e eu falo todo santo dia, nem a figura divina, nem o tal do Deus conseguiu agradar todo mundo, cada um acredita nele de uma forma diferente, tem gente até que não acredita, então não sou eu que vou querer ser a pessoa que todo mundo gosta, quando a gente luta por uma causa muito importante, a melhor coisa é a gente não querer ser apreciado pessoalmente, porque assim eu tô livre pra falar tudo que eu acredito de verdade, tudo que eu pratico de verdade, se a gente quer ser apreciado a gente começa a se corromper, então eu só aconselho que quem não aprecia o meu trabalho, não consiga encontrar afinidade, não ache bom, libera aí o espaço pra quem aprecia e por favor, procure outro ativista bacana para continuar no veganismo, não desista do veganismo por minha causa, não deixe de cuidar dos animais, de respeitar o mundo, porque eu sou uma chata e você não gosta de mim, procure alguém que seja legal pro seu olhar e ó, toca pra frente porque os animais precisam de você, inclusive, eu digo isso porque olha, eu tenho 5 mil pessoas no meu perfil hoje, então muita gente me pede adição e eu não tenho coragem de deletar alguém pra colocar outro, porque isso não faz sentido, eu não tenho como julgar quem é que fica quem sai, mas se tiver gente no meu perfil que não goste do meu trabalho, eu peço por favor, saia do meu perfil e libere espaço pra quem me pede adição, porque eu tô com uma lista de mais de 200 pessoas me pedindo adição e eu não consigo adicionar por causa disso, porque, como que eu vou deletar alguém do meu perfil pra colocar outra pessoa ali, isso não faz sentido, e sabe por que que é importante o perfil? Porque as pessoas têm um acesso mais fácil pras orientações que de repente eu possa dar pra elas e que pode ser útil pra elas, então eu peço pra você que está no meu perfil e que não aprecia o meu trabalho, por favor, saia e vá procurar um outro ativista com quem você se identifique melhor e deixe esse espaço pras pessoas que apreciam e que possam fazer bom uso do trabalho que eu desempenho, tá bom? Isso é um pedido que eu tô fazendo, um pedido particular. E aí, seguindo, para a questão, eu não consumo produtos de empresas que estão envolvidas nem com o cheiro da merda, tá? Eu só consumo aquilo que de alguma maneira seja imprescindível. Aí você fala assim, ah, mas a IP, por exemplo, a IP não testa em animais, mas tem um amaciante dela, parece que tem algum insumo, não sei se é lanolina, né, que vem do couro do carneiro, alguma coisa assim. Eu faço um uso mínimo, mínimo, e fico de olho o tempo todo nas alternativas. Todo mundo que é empresa vegana de verdade vai ganhando mais espaço pra mim e eu vou tentando divulgar e vou passando pra frente, incentivando tudo na medida do que eu consigo. Lembrando, o mundo não é vegano. A gente anda quilômetros e quilômetros por esse mundo afora, a pé de carro, de avião, sem cruzar com coisas veganas porque as pessoas estão habituadas, aculturadas, a consumir o massacre animal e tem muito, muita gente que tá mesmo desinformada. A informação tem que partir de nós. Nós somos as pessoas responsáveis por informar as pessoas, por conscientizar, por apresentar alternativas e sempre que pudermos conseguir incentivar quem já tá fazendo um trabalho que a gente reconhece como valioso para a libertação animal. Então, falando só para arrematar, os testes em animais são crudelíssimos, massacram milhões de animais em laboratórios que são criados em cativeiros, tem os biotérios que são lugares onde são criados animais só para servirem de cobaia, a gente tenta fazer de tudo, nas faculdades fazem vivissecção inútil com animais, corta a barriga, arranca os pedaços, disseca e depois atira na lata do lixo como se nada fosse, eu posso falar porque eu estive no curso de biomedicina na Universidade de Mogi das Cruzes nos laboratórios para aula de genética que não tinha nenhuma necessidade, para aula de bioquímica que não tinha nenhuma necessidade dissecamos inúmeros ratos, as lágrimas corriam e a gente não podia falar nada por quê? Porque era um símbolo de fraqueza, você é visto como incompetente quando você tem pena, quando você tem compaixão, você é visto como fraco, quando na verdade nós somos fortes por sentirmos compaixão e sermos capazes de abrir mão de coisas nossas em favor da vida de um inocente, de um indefeso, é isso que a gente combate, a gente combate é essa mentalidade, então quando alguém me pergunta, Nana, mas não é inexpressivo eu deixar de comprar um sabonete, meia dúzia de shampoo que eu compro, não é inexpressivo, isso não vai fazer diferença para eles, vai gente, vai, não duvidem disso, em primeiro lugar, você não é só um código de barras que aponta lá no caixa se você comprou ou não um produto, você é uma pessoa consciente, conscientizando outras, influenciando outras, não subestime o poder da influência, da persuasão, não subestime o poder de convencimento, das pessoas olharem e admirarem a tua força e quererem ser assim também, muitas pessoas que me abordam perguntando do veganismo, elas já me abordam se sentindo constrangidas por não conseguirem ou por não terem se esforçado, a gente não sabe se isso pode amadurecer de uma hora para outra e essa pessoa começar a ser, porque conosco também foi assim, eu também fiz isso, por mais que eu tenha nascido com uma marca para ser assim, por mais que eu já tenha nascido detestando o gosto da carne, achando nojento, passando a quilômetros de sangue, chorando na frente de açougue, rezando, na época eu nem era budista ainda e eu rezava o que eu sabia na frente do açougue, mesmo assim, eu levei anos da minha vida para despertar e sabe como que eu despertei? Por ver coisas em vídeos, por procurar e descobrir que existiam os veganos, foram as pessoas veganas, mesmo ainda atarantadas, mesmo atabalhoadas, mesmo agressivas, mesmo impacientes, que me convenceram, porque eu descobri que tinha um jeito de viver dessa forma e que em vez de eu criticar os veganos que estavam fazendo algumas coisas que eu achava que ainda não eram legais, eu vim fazer, foi isso que me convenceu, eu falei, bom, então tem um monte de gente tentando fazer uma coisa e eles ainda estão se atrapalhando um pouco e estão com dificuldade, eu acho que dava para fazer melhor, o que eu fiz? Eu vim fazer, eu vim sentar aqui, é assim, tem um dia que os meus casacos me salvam, porque do jeito que eu estou, toda mal trapilha, eu enfio um casaco por cima e venho aqui falar com vocês, mas está aí arrumado então, porque eu respeito as pessoas que me assistem, porque eu entendo que se a gente se tornar indigno de credibilidade, as pessoas nem olham para a cara da gente, os carnistas já me odeiam, isso já é normal, eles já me chamam de puta, vagabunda, vadia, piranha, quando me chamam de vaca, anta, etc, égua, cadela, eu fico muito, muito orgulhosa, porque eu amo ser chamada disso, mas quando me chamam de puta, vadia, vagabunda, eu só fico magoada, não por causa das putas, vadias e vagabundas, mas porque eu sei que a intenção deles é humilhar toda a nossa causa, e mesmo assim eu venho para cá e falo assim, não, a gente precisa ter mínima credibilidade, eu me cuido na medida de que isso possa contribuir para a causa, e venho aqui tentar fazer o que eu acho que tem que ser feito, é isso, simples assim, a gente não tem que ser herói, a gente não tem que ganhar canonização, medalha, troféu, faixa, cetro, prêmio, nada disso, a gente só precisa procurar todos os dias força para continuar fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer, que é defender seres que não tem como se defender num mundo que já está indo de mal a pior há muito tempo, então agora eu vou encerrar esse vídeo e vou voltar para a gente falar de outro tema, eu ainda vou conseguir fazer um dia que vai ser uma maratona que a gente vai ficar o dia inteiro batendo papo aqui, o dia inteiro, fecha uma live, abre outra, fecha uma, abre outra, porque assunto não nos falta mesmo, mas eu quero deixar bem claro que é muito importante que a gente interaja e que a gente ajude um ou outro a descobrir coisas que a gente ainda não sabe, para criar o que ainda não existe, que é um mundo ético, nós estamos aqui convidando as pessoas a entrarem para o veganismo num lugar onde tudo é lindo e maravilhoso, nós estamos convencendo as pessoas a entenderem sobre o mundo que elas vivem e se tornarem veganas para criar um mundo onde a gente consiga viver, porque está insuportável, tá? Então, teste em animal, não apoiem as empresas que são veganas, porque as empresas que não são veganas, elas estão de um jeito ou de outro sempre envolvidas com o massacre animal, se não faz o teste manda os outros fazerem, se não faz teste e não manda ninguém fazer, usem sumo animal, se não usem sumo animal acaba se mancomunando com quem é de alguma maneira ligado ao massacre animal, só tem um jeito, vamos apoiar todos os veganos e todas as empresas veganas até que a gente se torne forte o suficiente para ter um mundo vegano, tá bom? Mais respeito e animal sente, a gente já volta, já volta, vou só desligar, respirar e voltar, tá bom? Beijo, gente, obrigada.